Gente, tem um par de bichinhos aqui que voam e voltam. O de baixo é menor e pulou para outro lado. Esse aqui é o menorzinho. Parece até que seria o macho fazendo a dança de acasalamento para a fêmea. Como eu já observei, a maioria das... Ó, voltou, voltou o maior. Cadê, cadê? Um aqui, cadê? Aqui os dois, ó. O de cima é o maior, o de baixo é o menor, olha lá. Eles voam e voltam. Não sei que bicho é esse, gente. Aqui os dois de novo. Cadê? Cadê o segundo? Aí. Então os dois voam. Aqui, achei, achei, achei. Aqui. Parece que os dois estão fazendo a dança do acasalamento. Ai, que bichinho. Ó, ó. Subiram, subiram. Meus são muito rápidos. Aí, ó. Agora estão aqui, juntinhos, juntinhos, juntinhos. Juntinhos. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ixi, foram para fora, voltaram, voltaram, voltaram. Aí, ó. Vou pegar o formato de um. Esse aqui é o menorzinho. E logo aqui, tá o maior. Aí, voa, volta, voltou. Ó, estão os dois sempre juntinhos e voltando para o mesmo lugar. Um pouquinho mais para cima, mais para baixo do tronco. Agora deram uma sumidinha. Aí, ó. Bichinho bem compridinho, cara. E difícil de filmar, gente. Ó lá. Difícil de filmar. Eles se aproximam, depois se afastam. É bem fininho. É bem fininho o corpo deles. Não faço ideia. Esse mais comprido aí é sombra dele. Aí, aí. Aqui já não tá com sombra, ó. Aqui é o tamanho real. Não passa... Ó, esse aqui menorzinho não passa de um centímetro. Ó. Não chega a meio centímetro. Não chega o menor. Aí, ó. Parece que estão fazendo dança de acasalamento mesmo. Aí, ó. Cadê? 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 Aí, ó. Esse aqui é o maiorzinho. E o menor tá logo aqui, ó. Estão bem pertinho. Legal, hein, gente? Que bichinho é esse? Estão namorando, gente. Só pode. Ixi, agora ficou difícil, hein? Tá difícil filmar. Sumiram. Não acham mais. Foram namorar escondidinho. Bom, já era. Tchau. Tchau. Tchau.